Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Mario, se vocês vão me dar mais um vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e bora lá pro vídeo novamente de Earn to Die 2. Já vou comprando uma arma que é meio inútil, mas eu tô comprando. Incrível. Eu me pergunto, que cidade é essa? Por que, tipo, assim? Por que tem canos por fora da terra? Por que tem esses negócios de rua aí? Talvez tenha sido uma avenida? Talvez. Por que tem tudo isso assim? Eu já tô vendo que isso aqui é só descida. Vamos chegar no nível do mar e já vão encontrar o mar. Não sabe o que o jogo conta com a quantidade de detetives que você fez em dias, ou seja, cada uma disso é dias. Que eu me lembro da última vez que eu fiquei 900 dias pra completar. 900 dias. O que valeu uns 7, 8 dias na vida real. Sim, foi exatamente o que você ouviu. 900 dias. Capotei. Foi até que bom pra um carro que não tava tão bom. Tão bom assim. Ó, mais gasolina. Bom, vocês vão dar uma propaganda aí e já volto. Então, galera, eu ouvi a propaganda e já voltei. Com 5 mil de dinheiro. É, 5 mil deu a propaganda. Eu ganhei 6, eu fiquei com 6 mil. Olha, eu vou cair assim. Vamos lá, gente. Vamos cair. Eu decidi dar uma mudada na queda, por que... Pra evitar do motor quebrar. Bom, explodiu. Fiquei sem turbo. O carro já tá todo obliterado. Mas é assim. Será que tem como ver estatísticas? Será que tem como ver alguma estatística de quantos jumbis eu já matei ao todo? Então, vamos chegar lá. Vamos passar do ponto que a gente parou antes. Eu acho que eu parei exatamente nele. Ou um pouco antes. Ou um pouco depois, eu não sei. Não, foi... Acho que foi entre... Não sei. Então, eu vou procurar aí. Então, galera. Eu não achei. Mas não é, pô. Eu acho que você deve ficar triste. Vai ser mais fácil passar desse do que o anterior. Vamos lá. Só tô usando turbo pra economizar gasolina. Economizei bastante gasolina. Só que o carro não foi economizado em nada. Nossa, eu acho que o motor vai quebrar. Acho que nós vamos... Não conseguir passar essa aqui por causa do motor. Nossa, o vídeo ainda tá com 4 minutos. Eu achei que já tava com 6 ou 7. Então, galera. Se você já se esqueceu, deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta o que você achou do vídeo. Ativa as notificações com o sininho aí, por favor. Isso me ajuda muito. A crescer no YouTube e a postar mais vídeos. Assim, vocês me incentivam, por favor. Mário Júnior, o que vai editar esse vídeo? Ah, não. Não, eu não edito muito bem. Esquece. Eu ia falar pra ele colocar aí quantos inscritos tá meu canal. Só que... Eu não vou editar e eu não sei colocar essas coisas. Mas, provavelmente, eu já passei de 20. Ou não, ainda tô com 6. Mas isso não importa. O que importa é que vou comprar mais um turbo. E agora eu vou ter turbo suficiente. E agora eu vou indo passando assim. Nossa, tô passando... Tô passando por tudo. Meu Deus. Meu Deus. Sem turbo mesmo. Porque o turbo quebrou, eu acho. Ah, não. Aquilo era arma. Ah, não. Perdi a serra. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu sinto que é agora que eu vou passar todo. Nossa. Nossa, eu quase passei por baixo. Se tem um momento que você tá tão veloz lá, que você passa por baixo lá. Nossa, eu botei 4 zumbis em uma cajadada só. Nossa, eu quero explodir. Não. Explode, por favor. Eu quero ver aquilo explodindo. Pronto, eu maximizei o combustível. Meu Deus. Fui lá pros ares a minha velocidade. E meu turbo também. Será que eu vou conseguir passar do anterior? Eu não posso perder essa blindagem. Porque se eu perder, eu vou... Vai diminuir muito a minha velocidade. Que eu vou bater em algo e não vai quebrar. Não quebrar não. Ele não vai cortar. Nossa, eu quase passei por baixo. Acho que vai explodir agora. Não, eu esqueci que tinha isso. Ah, não. Eu perdi. Vamos, eu perdi uma hora. Nossa. Hashtag. Imagens satisfatórias do Earn to Die 2. Radical. Quebrei uma caixa. Por que a lida radical em outros locais não dá? Fico nessa dúvida. Nossa, aqui é um bom lugar pra usar o turbo. Consegui maximizar o turbo. Mas dessa vez eu não vou usar ele aqui. Vou usar ele lá na frente. Pra eu poder voar, voar, voar. Subir, subir, subir. Provavelmente quando eu terminar essa aqui o vídeo já vai acabar. Porque já tá com 8 minutos. E eu tô querendo fazer vários vídeos de 10 minutos. Ou seja. Não sei. Talvez o vídeo tenha menos. Talvez o editor aí tenha que enrolar um pouco mais o vídeo pra bater 10 minutos. Bom. Nossa, eu tô mais inteiro do que usando só o turbo lá. Que é incrível. Porque o turbo tá me ajudando. Eu me mantei inteiro. As caixas aqui. Que quebram todas antes de eu chegar. Isso aqui. Colocaram aquilo pra ser caixas. Estou que elas quebram antes de eu chegar. Eu vou dar uma zada no turbo aqui pra não desacelerar. Não, eu não posso perder o turbo dessa vez. Posso perder o motor, mas não o turbo. Se que o turbo tem chance de sair. Tá aqui. Aqui é aquela subida, não é? Sim. Voa, meu menino. Voa. Voa, meu menino. Nossa. Foi até aqui bem longe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ative o sininho com todas as notificações. E falou.